E aí galera, vamos fazer mais uma live aqui ó Ou você faz a live ou você manda mensagem Só isso Enquanto carrega o jogo né Como que eu vou jogar Carrega o jogo, o jogo já começou fi Tá maluca O jogo já começou É galerinha Vamos finalizar aqui ó E aí Junho, Junho Azevedo De ser de novo aqui mano Abraça hein velho A gente tava aí de novo Você ficou zoando ele Ah, da última vez Abraça hein mano É isso aí Junho Obrigado aí por você estar junto com a gente Cara Oh se eu Não é que não mano É Aí doido, tá passando o começo É a última parte de Butterfield Galerinha lembrando Aqui carinhos Eu prefiro mandar mensagem Não sei lá de que explicar Vou explicar É a última parte aqui É a grande final Aqui E como a gente tinha falado No último vídeo Que o jogo tava travando na edição Então a gente decidiu fazer as lives Então aqui como já foram acho que dois, três capítulos do jogo mais ou menos no canal editado, agora a gente vai fazer live, é a última parte agora do jogo pra acabar, a grande final aqui. E se você tá acompanhando aí, já deixa o like aí, já deixa o seu joinha aí, já você que não é inscrito já se inscreve aí, já ativa o sininho aí pra receber as notificações e participa aqui com a gente, mandando mensagem aqui pra gente, tá certo? Um abraço aí pra vocês e vamos curtir aí o jogo, galerinha. E aí, ô Juninho, mano, obrigado, hein, velho. Pra curtir o vídeo aí, ó, curtir o canal. É isso aí, Juninho, tamo junto, cara. O canal tá progredindo aí, o canal tá progredindo é por causa de vocês, galerinha, por causa que vocês aí tão participando pra gente aí. E aí, cada dia a gente vai tendo esperança aí pra fazer um conteúdo bem legal pra vocês aí, um conteúdo interessante. E como vocês podem ver, comprando uns... ah, não podem ver, mas... Houve uma mudança da imagem aqui, por causa que a gente conseguiu comprar uma câmera nova. Aí, aí, deu uma melhorada na imagem, não sei se vocês tão vendo aí. Aqui, ó, a gente tá tobrando aqui, parece o Michael Jackson agora. Tá bom, cara, o Spies... É o Michael Jackson, vocês vão ver na dança daqui a pouco. Aqui, galerinha, vou sortear o Oxpies pra vocês. Tô pagando ou não é pagando, não, beleza? Vou sortear o Oxpies pra vocês, pra vocês sentarem o nome do jogo. Ô Juninho, ó, mano, compartilha a live, beleza, velho? Compartilha aí, vamos que vamos, galera. Sem enrolação, vamos destruir essa bagulha. Você vai atirar de tanque, né? Não tem como, não vai morrer nunca, né? Acho que ela tá presa, é. Oxi, não vai morrer nunca desse jeito. É, mano, é o canal do Alguém, mas... Vai, velho, falando, beleza, tudo. Não, então, tô vendo. Nossa, já começou já, velho. Carro? Carro? Esse tanque é grande, hein, velho. Posta os caras dentro, tudo aí, velho. E é brindado, hein? Brindado aí. Tá, poxa, tudo. Eu acho que aguenta. Eita. Tá louco, velho. Vai, filho. Aê, calma, tá assistindo ao vivo aí. Ó a camuzeira. É isso aí, calma, assiste aí, hein? É pra dar um like também, hein? Nem vem com essa de Felipe Neto aqui, não, velho. É, é, compartilha a beleza. Se fosse delicioso, compartilha. É, é, conte aí, filho. Chama o Cleide também. Nem casa tá. Não. Casa namorada, né? Sim, namorando tá bom. Nossa, é o dia e nada mais, né? Ah, namorou o dia e acaba. Ah, é, é alguém que a gente conhece e tá aqui inscrito no canal também. Quem? Que se casa ou... Não, não, deixa quieto, velho. É um amigo nosso aí, galera, que também tem esse problema aí. Casa hoje aí. Boa? Não, não. Você tá no meio do ano, velho. Boa trabalho, Andronaim. Ah, tem isso aí. O Arvito com o meu tolho. Melhor ter visto o filme dele? Pelé, mano. Pelé? Ah. Vamos dar um abraço pro Arvito. É isso aí, Arvito. Obrigado aí, ó. Eu não sei se você viu o último vídeo que a gente fez no Natal, mas eu acho que eu tava... Eu, velho, eu tava aparecendo muito... Quem já assistiu... Só quem assistiu o sítio do Picapá Amarelo vai entender. Eu tava aparecendo muito o Saci Pererê, velho, lá do primeiro sítio do Picapá Amarelo, quando passava na TV Globinho lá, velho. Igualzinho, velho. Igualzinho mesmo. Tem uns amigos aqui que fizeram até meme, velho. Só não mostro pra vocês que aí vocês vão querer zoar também. Eu não tô muito... Não tô muito animado pra vocês zoarem também, não. Mas... Aqui, ó. Só pra cabelaria. Mas é isso aí. Eu tava aparecendo muito o Saci Pererê, velho. Se tudo fica barra... Sabe nem ler. É porque eu tô com a visão... É, eu já tô com a visão meio fraca, já, velho. Eu já tô... Já, sabe? Eu já tô velhinho, já. O cara tem 19 anos aí, ó. 16, ó. Tá bom, tá tudo cheio igual uma águia. Tem ganho. 16 anos aqui, ó. O cara de 60. O cara tem... O cara aqui tem 30. O cara tem 30. Nossa, tá levando bombardeio, ó. Atira lá, louco. Você vai levar a bala no meio... Você vai querer arrumar o tanque. Você vai querer arrumar o tanque no meio do bombardeio. Olha lá o outro lá, ó. Não atira nos caras. Atira onde tá vindo o tiro mais forte, né, filho? Assim? É lógico. Você vai tirar onde o tiro tá tirando mais é a proteção do tanque. Não, os caras. Os caras nem vir não. Passa por cima e acabou. Os caras salvam dois aí, ó. Tem que passar por cima deles. Será que dá tempo? Ah. Vai lá, vai lá. É nóis. Nossa, é uma vez que eu falei. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. E hoje eu tô nem morando. Eu tô falando que eu tô aqui a pena, ó. É só assim mesmo, galera. Uma live. Acho que é a pena toda, né? É assim. O quê? A missão toda que eu tô aqui, né? Só as vezes que eles saem. Vai lá, vai lá, vai lá. Hoje aqui, live pra vocês, galerinha. Do All Games. O canal mais divertido aí pra vocês. Do YouTube. Vai, favela. O canal divertido. O maior canal da favela, cara. Os caras queimando. Vídeo. E o cara só sai quando não tavam atirando, né? Isso que é engraçado, né? O cara pegando fogo e atirando, né? Vai explodir. Ele chega, né? Vai lá, vai lá. Já foi. Toma. Toma na cara. Vai lá, continua lá. Você viu? Pulou, doido. O carinha tá lá ainda. Tem que chegar mais perto. Não atira no escala não, velho. Você gasta uma bala à toa, velho. O que eu vou matar? Passa por cima, velho. Esses caras não tiram muito a proteção do tanque. Tem que ver aquilo lá, ó. É ruim de mira, velho. E agora? Tem que chegar mais perto lá. Ainda é. Falando pra não tirar nesses caras. Tem que chegar mais perto lá agora. Olha lá, olha lá. Agora o do tanque lá. Da mazuca lá, ó. Mira de novo lá. Olha lá, da mazuca lá, ó. Mira no chão. Ah, fica atirando. Fica aqui pra cima, velho. Olha lá. Será que ele morre? Olha a dedinha. E agora? Passar por cima desse. Passar por cima desse. Então, agora ó. Derruba aquilo lá, ó. Tem um outro lá, né, filho? Você quer arrumar agora? Agora sim, agora. Agora, vamos arrumar aí, ó. Arumar aí, ó. Arumar aí, ó. Não dá pra deixar assim por cento logo? Vai perder tempo. Quer arrumar no meio da... 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 da artilharia. Quem é? E aí, meninos? Tá maluco, o quê? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? É o... Filhão do... Filhão do... Filhão do Iagão. Por quê? Do Iagão, do Iagão, por quê? Tá maluco, cara. Eu tô cego, velho. Não, meu querido? Olha aí. Vou pegar meu álcool. Filhão do Iagão? Filhão do Iagão, foi? Filhão do Iagão! Filhão do Iagão. Acho que é com um minuto amorte. Filhão do Iagão. O que é isso? Entra lá? Olha a caramba! Olha os foguetinhos. Tá daquele direito! Tá louco, velho. Nossa, velho. Como que você consegue atirar no chão, velho? No chão? O que o chão tem a ver, velho? Você quer explodir a terra, você não dá, velho. E aí, Paquetope? Oh. Ah, cara. Quer destruir o planeta, filho. E aí, Paquetope? Olha o Paquetope. O Paquetope já era. Filhão, filhão. Tu parece o Zé Neto, filhão. Zé Neto. Deixa eu ir lá, bagaceira. Não, 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 não. Carrega, maluco. Você tá cego. Não, atira no chão. Eita, tá chegando ao fim, velho. Tá chegando ao fim. Destrói ela logo, doido. Vai explodir, galerinha. Vai explodir, vai explodir. Oh, quase, velho. Quase morreu, galerinha. Quase morreu. Ia passar o controle, que eu ia jogar. Eu ia jogar, filho. Ninguém ia receber, não. Tá louco, velho. Passou mal, doido. Eu sou o primo do Paquetá. Não fala pra ele aí. O Paquetá não tá nem mais aqui no Brasil. Sai daí, eu. O que tal? Aonde? No Rio de Janeiro, não. Ele não tá no Milan, não? Não tá ali, não? Não foi ainda, não, por quê? Tá fazendo o que é aqui. Ele tá de feras, né? Tá perdendo tempo, né? Tá jogando lá os jogos, lá? Mas o campeonato lá tá... Nossa, o que é doido. Mas o campeonato lá tá no meio da temporada. Ele vai entrar agora. Nossa, oi tá nessa cidade, velho. Cidadão estrela, meu pai. Eu sou o Iraque, velho. Você é igualzinho o Paquetá. Pedindo para as vanas sujur, não. Com esse cabelo aí de... Paquetó, pô. De jaburu. Guede, já pediu lá aqui, já? Já. Vai deixando o seu like, galerinha. Já deixa o seu... O seu... O seu... Como é que chama? Digital lá, ó. Não tem? Clica lá. Deixa o seu digital, o seu joinha lá, tá certo? Canal Dual Games. Life aqui de Battlefield pra vocês, galera. Estamos aqui. Lançamento da câmera nova também aí. Como vocês... Já passei por aqui, já? Ah, reparando aí com a imagem tá mais... Mais dinâmica. Já passei por aqui, Dino? Que? Já passei lá, achei, né? É melhor você ir pra lá. Bração da... Pra lá, ó. Claro, não fiz aqui na pangulão não, Deidão. Bração da... Isso aqui é embaixo, Patrugão. Embaixo não. Deixa eu botar na velocidade 6 aí. Isso corre, Dino, ainda. Ele quer perder o tempo destruindo em túnel. Ele vai passar por ali. Ah, tá. Destruindo em túnel. Aqui tem... Tira no chão. Eita, louco. Atira no chão. Tira no chão. Boa trabalho. Meu Deus, é unigulminado. Bom trabalho. Nós quero zeigen que nós teremos que cada um dos. velho, essa bandeira com essa cruz aí, é quase um nazismo. Estou quase dizendo, óh, aqui é o nazismo. Estou quase dizendo, isso. Não se fosse em frente, nem tem pra comer errado. Que me caputou, Dino? Ah, velho. Ele tá maluco, mano. Que maldade da puta, mano. Nossa, o cara bateu a testa do carro, mano. Que pena, senão tudo morre dele. Tem saudade do Paquetá e Vinícius e Júnior jogando no Flamengo. Os caras jogavam, né? É, velho. Vinícius e Júnior jogavam mesmo, velho. É isso aí. Sem palavras, pode dizer. O cara jogava muito. Pena que foi cedo pra fora, né? Pena que... Depois que ele sai, o Flamengo morre, né? Pena que foi cedo. Eu não sou flamendista, mas eu sei reconhecer o bom futebol aí dos caras aí. Joga muito bem. Mas... Eu fico muito mais pelo David Neres também. David Neres joga muito. David Neres lá na Jax, lá aqui no São Paulo. Jogava muito. Joga muito. Jogava muito. Jogava muito. Jogava muito. Olha como você morrer, hein? Jogava muito. Tomem o ar. Nós estamos até na passagem. Tomem o ar. Jogava muito. Jogava muito. Jogava muito. Se eu só atirasse todo o brindado do carro Ah, tá sentando um japa aliado Ativa Golpe de um brindade Eu acho que ela vai fazer isso Ah lá, vai acertar lá E vai mexer Não consta muito não, que o cheiro não chegar Poxa Não tá matando nenhum nem outro Agora só tá levando só Nossa, aquele lá ainda, velho Mata logo lá, ó Não tá matando nenhum nem outro Agora só tá levando só Mata logo lá, ó Mas não terminou Boa louca Mas não terminou E aí E aí E aí E aí Feindliche Panzer Tá aqui, aqui E aí 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 A gente fez dois vídeos já A gente fez dois vídeos já A gente tem dois vídeos prontos Eu sei que você gostou bastante do Mono Guerreira lá E a gente fez já dois vídeos Só que assim Só que assim A gente tá dando segurada Porque o babão aqui tá na final da Copa do Brasil E a gente vai fazer a final amanhã A live vai ser amanhã, vai ser live, hein? Já se prepara aí, já fica já esperto aí Já com o dedo no celular aí Que amanhã vai ter live de novo A final da Copa do Brasil E aí assim, ele teve que colocar né As quartas de final e a semifinal, né? Eu não sei se você assistiu ontem Ou outro vídeo que ele colocou Contra o Fluminense Contra o Fluminense também Que foi jogão Mas aí Como a gente foi fazendo Ele teve que colocar, né? Pra chegar amanhã Que é domingo, né? Chegar amanhã e já fazer a final Mas do Mono Carreira FIFA Já tá pronto já E também Alex Hunter Tá, vamos editar também Vamos colocar aí Dá pra segunda-feira Ou terça A gente vai colocar Pode esperar que a gente vai colocar Não fique preocupado não Mal do Carreira Papai aqui joga muito, hein? Pode esperar lá Qualquer dia Se tiver oportunidade A gente tem que vir aqui Tirar um racha com a gente Como convidado nosso aqui do canal Certo? Vamos acompanhar aqui O carnizos tomando um cheiro aqui Ah, eu tô aqui ó A tarde, né mano? Depois do almoço, mano Depois do almoço É isso aí Rapaz, três horas É isso aí Tá maluca, doido? Leva bala Aí toma um tiro e corta Não pode mais Não pode mais O caminho livre é isso aí, mano Vai ser a tarde mesmo, hein? Vamos fazer a tarde aí E segunda-feira Pode esperar que a gente vai colocar assim O modo Carreira Ficou muito bom o vídeo Segunda-feira tem o modo Carreira já, né? É, segunda-feira a gente vai colocar Pode esperar Não fique preocupado não Que esse jogo aí tá garantido Tá gravado já Papai Domina aqui Tá gravado já Uma primeira divisão Uma primeira divisão ainda Com o gol Me soltei da camisa Só como bater Não tá descrito, hein? Falta pouco, hein? Só compartilhar aí já era Amém, meu irmão Amém Que Deus abençoe você também, cara E... Cada dia nós precisamos dar graça Nascer a igreja E coloque mais amor em nossos corações, né? Pra cada dia Para que a cada dia Nós sejamos pessoas melhores, né? Que o mundo que nós vivemos hoje Não é o mundo perfeito, não A câmera tá boa agora, hein, mano? Não é o mundo de... Não é o mundo de... De maravilhas Mas... É isso aí Valeu, o... O Igor Vou deixar a barba crescer Igual a do Paquetá Carvalhado Será que o áudio tá bom? E aí, mano? Mandou um mensagem aí Pra ver se o áudio tá bom O áudio do jogo tá dando Pra você escutar também? Como é que tá aí? Obrigado, hein, ó Vários comentários aqui, ó Júnior Júnior Azevedo Júnior Azevedo Nick Stache Crischa Figueiredo E Igão Igão Aí eu falei que era Igão Ou você deu risada na minha cara? Eu já falei nada Você deu risada na minha cara Que eu falei filhão Igão Aí você deu risada, não Porque eu sabia, ó Tá vendo? Como não sei ler? Ah, mano, ó Vê essa pasta aí Respondem aí Pra ver se o áudio tá bom O áudio do jogo Por favor, galerinha A gente tem que Deixar tudo perfeito aí Pra Passar um conteúdo legal aí Pega o zap nele Pega o zap nele depois Pega o zap nele Pega o zap nele Pega o zap nele Pega o zap nele É só ver Ele mora, não Ó aí, ó O negócio lá Tá legal Do vídeo lá Não, mas ele quer Conversar assim Tá na live, né? Pega o zap nele Pega o zap nele Só depois que terminar a gravação Aqui, beleza Você que chama o vídeo aqui, mano É... Tô mandando uma mensagem aí, ó A gente... troca uma mensagem aí né mano porque aqui tem como né trocar uma mensagem manda ele manda o whatsapp dele não mas depois lá quando terminar o vídeo lá ele manda uma mensagem aí você manda uma mensagem aí mano que nós procuramos beleza qualquer coisa comenta lá né põe nos comentários lá é a gente vê lá os comentários lá que a gente procura você lá já compartilhou já aí vai ganhar uma bala se compartilhar cadê o henrique mano a gente tá dormindo nessa hora mas aí gão se você compartilhar agora esse vídeo cara você vai ganhar uma pokebola com um pokémon aqui dentro aqui ó tá aqui dentro da copia ó o barulho dele aqui ó qual pokémon tem aqui dentro você joga o pokémon eu não jogo nunca joguei ela jogou que digimon é pokémon luta ó você compartilhar agora você vai levar cara tô falando sério ó o pokémon tá aqui dentro eu escolho você ó passou por cima daí tá no meu ouvido ó tá gostosinho vai estourar o zumbido então e aí galerinha comendo aí vocês é só o igão aí que comenta poxa e aí galera se liga na pancada se liga na pancada e comentar os comentários aqui pra ver como vocês estão se está tudo certo aí você está certo canal do alguém está vocês galera o maior canal do youtube vai ser um dia né vai ser um dia né e aí e aí e aí e aí aqui ó o cara aqui ó e aí ele é ele é ele sim que é o marcador de gols aqui ele é o garanhão ele é o garanhão ele é o garanhão aqui ele tem os contatos dele aí eu sou mais calmo sou mais tranquilo assim se tipo caso eu conhecer alguém vai ser pra casar e tal não tô muito bem eu sou dessa negócio de zoeira eu sou muito de zoeira eu sou muito de zoeira e aí eu sou mais calmo mas é isso eu sou o cara mais calmo mas o carinho daqui o cara é você é louco passa rasteira aí num lugar que eu moro aqui que? passa rasteira em todo mundo aqui escondido eu moro aqui há 20 anos só que eu estou mano temhaltão packing tudo aí toma l decides me me com me 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 É muito legal a gente ter um canal assim que a gente começa a fazer novas amizades, conhecer novas pessoas, pessoas até fora do Brasil, no mundo afora aí, é muito legal fazer isso, eu acho muito legal assim, no começo, como a gente gravou o vídeo do Natal, eu achava uma balela isso e tal, esse negócio de gravar vídeo e tal, no YouTube, mas aí tipo, velho, fazer amizade é a melhor coisa da vida, eu acho, conhecer pessoas novas, pessoas que, sabe, tem caráter de verdade, são pessoas trabalhadoras aí, pessoas que não querem mesmo se divertir aí, jogar um game como a gente gosta de jogar o game, aí o Carlinhos aqui joga games desde pequeno, né, desde a infância aí, videogame, Play 2, Xbox, Play, 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 Play também, mas assim, é, Play 1, Polystation, velho, todos os games aí, Mega Drive, os games que vocês falarem aí, a gente acha que praticamente já joguei todos já, praticamente, eu acho, eu acredito, né, mas assim, velho, desde a infância aí, jogando games, sempre videogame aí, na veia aí, e tem sempre apanhando, o que? Ah, sai dali, ó, o que eu tenho que falar disso agora, eu tenho um corifíde aqui, ó, Cadê o Henrique? Puxa, pai, que dá, para com isso, Tô com o Sony já, velho, Ah, Então deixa eu assumir aí, Deixa eu assumir o pilotão aí, Deixa eu assumir, Porque tá muito fácil, velho, Não dá, é que nem eles falam, velho, Apelação aí, Mas lógico, velho, você tá dentro do Meteoro, Quer que morra, Aí, ó, toma, Aí, ó, Muito legal, galerinha, conhecer vocês aí, Vocês inscritos do canal aí, Fazem com a galera o prédio do PT, vai Você vai mandar isso aqui, ó, Você vai mandar isso aqui agora, velho, O prédio do PT Desculpa aí, tadinho Caramba, velho, Eu acho que é doido, Vai dar PC, vai dar, Dia primeiro, hein, Tá chegando, Melhor correr É isso aí, galerinha, Muito bom conhecer vocês aí no canal, Vocês inscritos aí, E você que não é inscrito ainda, Tá conhecendo aqui o canal, Tá assistindo a nossa live, Tá acompanhando, De alguma forma aí, Eu não sei, O fora aí do canal, Tá? Se inscreva no canal aí também, Dê o joinha aí, E, Venha compartilhar com a gente também, Deixar as mensagens aqui, Como o nosso amigo Igão aqui, Tá fazendo aqui, ó, Olha lá, Quanto tempo, Quanto tempo de quê? Quanto tempo de amizade, Quanto tempo de amizade, Mas aí eu não entendi a pergunta, Né? Se é, Eu, Se eu não entendi, Ele tava fazendo por ironia, Né? Nossa, Mas quase que é de 2011, Né? Ah, Não tava, Por que descer do carro? Ah, Você virou o cara lá agora? Agora, Agora, Agora quero ver o bombardeio, Agora quero ver, Por que você drogou o diabo? Tá bom, A bala, Nossa, Pega esse, Pega esse, Pega esse, Pega esse, Pega esse, Pega esse, Vai lá, O bala lá, Essa é porta, 12? É. Eita! Eita, Puxa! Eita, Puxa! O sangue nele parou no poste, Doido! Eita! Puxa, Velho! O sangue nele parou no poste, isso é doido, eu não queria levar um tiro desse não, doido a mais de longe ela é ruim a mais de longe ela é ruim e aí a outra, e aqui entra outra lá, né a francesa lá aqui entra a francesa lá, melhorzinho mata, mata nossa isso aqui é tipo 12, doido ó, amanhã, volta lá, volta lá aqui tinha um, ó aqui, ó, um aí, ó tinha um aí, velho isso aqui é um melhor isso vai de 12, então recarrega, né, filhote vai de 12, então, vai vamos tirar ele, vai oxe, você quer você quer atirar no tempo com essa arma aí aí, agora é outra história vai de 12 vai de 12 oxe, doido vai recarrega, recarrega vai vai vai, doido isso ae vai morrer também vai morrer também tem mais um tiro você vai jogar bomba aonde poupa como que se mata como que se mata como que morre eu vim com ela é é o 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 me chegou para ajudar isso aqui é difícil os aviões você quer ir lá para fora mesmo tem certeza? melhor não os aviões vão pegar você bonita aí os caras vão chegar na sua frente pega logo corajorinha nossa doido só uma lapada só de aviança para o sangue todo ah não agora eu quero ver derrubar cadê? cadê? olha lá derruba está levante bem nas costas também tem mais tem mais tem mais tem mais é seu é um Você levou um tiro e acabou. Vem, trouxa. A terra caiu. Caiu? Restante.